Poucas décadas atrás, quem tinha alguns alqueires no cerrado ouvia a seguinte gozação dos que atuavam em outros estados. Antigamente, toda fazenda em Goiás tinha um bobo, agora todo bobo lá tem uma fazenda. Os ventos mudaram, pesquisas trouxeram adubos que permitem plantar e colher de tudo. Já a tecnologia trouxe altíssima rentabilidade. Atualmente, aprendemos a unir o agronegócio com a área industrial e quem desejar uma fazenda por essas bandas pode trazer dinheiro graúdo. Tanto evoluímos que, em breve, empresas do cerrado, do segmento sucro energético, frigorífico e agropecuário vão sair do campo para as bolsas de valores com reais oportunidades de transações bilionárias. Olho no olho, como diria o Caipira que teve paciência, trabalhou duro e corre seus frutos. Estamos ficando chiques no último. Foi com humildade que nos tornamos os maiores exportadores de açúcar orgânico do mundo e as boas novidades estão apenas começando. É a arte de comer piqui quieto.